Boas! Com indicação do deputado Humberto Pereira, convidamos para receber o título de cidadão sul-patubrosense Luiz Gonzaga Aurel de Lima Filho. Ele é natural de penado do estado de São Paulo há 21 anos com todos os parámetros do sul. É médico veterinário, atuou na indústria de laticínios e em grandes cooperativas agrícolas brasileiras. Especializou-se no ramo da produção e potencialização de ração, rações e minerais. Com indicação do deputado Humberto Pereira, convidamos para receber a comenda do emérito legislativo, o homenageado Rui Tercunha de Oliveira. Rui Tercunha de Oliveira, atuado em economia e ciências contábeis. É servidor público de carreira do cargo de auditor fiscal do estado. Foi superintendente de administração tributária do governo do estado. Em 2008, elegeu-se prefeito de Colombá. Foi revê-lo em 2008. Em 2016, assumiu seu terceiro mandato. Com indicação do deputado Coronel Davi, Deputado Coronel Davi concede nesta noite o título de cidadão sumaturocense a Emanuele Locatelli Ribeiro. Emanuele, que é natural de Chachi Santa Catarina. Ele é formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão empresarial. É empresária nas áreas de comércio de combustível, conveniências e lojas de artigos de decoração. Suas empresas geram aproximadamente 300 empregos direto em direto, produzindo ao melhoramento econômico, qualidade de vida e oportunidade de emprego para o suma do processo. Homenageado com indicação do deputado Coronel Davi, ao título de cidadão sumaturocense, senhor Luiz Adolar Tamarco Quiere. Homenageado em a natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Chegou em Campo Grande em 1978 e fundou a Ticorel Comércio Indústria Deputada, no segmento de tecnologia da informação. Ele é formado em a natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.